Êxodo 8 E as tuas amassadeiras, as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os servos. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende a tua mão a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e fazer subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E o faraó chamou Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Disse Moisés ao faraó, Digna-te, dizei-me, quando é de hei de rogar por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse, amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém é como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartasseão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo somente ficarão no rio. Então sairão Moisés e Arão da presença do Senhor, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o faraó. E o Senhor fez, conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas dos pátios e nos campos. E a juntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, o faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende a tua vara, e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e haviam muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos e em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos. Mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos ao faraó, isto é dedo de Deus. Porém o coração de faraó se endureceu e não ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-se diante do faraó. Eis que lhe sairá as águas. Assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozem, em que meu povo habita, e que nela não haja enxames de mosca, para que saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. E por essa separação entre meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas das casas do faraó e as casas dos servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, Ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. E Moisés disse, Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles, deixando-nos ir, caminho de três dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse o faraó, Deixar-vos ir, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá de longe, orai também por mim. E Moisés disse, Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que este enxames de moscas retire amanhã do faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que o faraó não mais me engane, deixando ir a este povo para sacrificar o Senhor. Então saiu Moisés da presença do faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram do faraó, e dos seus servos e do povo. E não ficou uma só, mas endureceu o faraó, ainda a esta vez seu coração, e não deixou ir o povo.